Salve, salve, galera! Tudo bom com vocês? É com o Gamer trazendo aí pra vocês a página lá no YouTube. Deixa aquele like, ou melhor, curte lá, segue, ativa as notificações e fica ligado que a gente tá voltando aí com as lives, beleza? De segunda a segunda, vamos tá fazendo live aí pra vocês, pra gente tá fazendo uma boa resenha, boas risadas aí e péssimas jogabilidades, beleza? Já começamos ontem aí a fazer uma livezinha de Mobile Legends, tem vídeos lá sendo postados e já aproveita aí, fique aí com a partida que foi feita ontem, é uma partida muito da hora que eu tenho que postar essa pra vocês, beleza? Um forte abraço aí, fiquem com a partida, não esquecem, deixa o like, compartilha e ativa os sininhos, fiquem com a partida! Pior que eu não me liguei no Saber, eu tava de olho no Granger, o Granger sempre... Ah, é... Bosta, hein? Não, mas a DC... A DC dele não é nem meta, velho, por isso que eu não puxei ele. Todo mundo ali pediu, né? Eu puxo quando é tipo Selva, que eu achei que ia ser o Granger. Saber também não é mesmo, se fosse um Ling, ah, é Ling, Natália, Karina, aí eu puxo. Se fosse uma Beatrix, eu puxava. Popova, vem aqui, popova, vem aqui. E a gente espera... Dá só o último hit ali. E a gente espera... Minha... E também atingirá você. E aí... 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 Ó, aqui o meu Farming vai ser... Ô, ô, Matheus. Tô épico, fi. E muito provavelmente não vou nem subir por lenda nessa aqui agora. Ai, cadê essa galera, velho? Vou começar com voz de vento, hein? Vou nada. Vou começar com crítico. Sabia que ele tava ali. Não, eu prefiro esperar ali, entendeu? O jogo de Moscov pra mim só começa quando eu fechar Escarlate. Quando eu fechar Escarlate... A traição me ensinou uma boa fraia. O silêncio correu na escuridão. Ó o Popo. O Popo tá agoniado, fi. Sim! Não, não, não. O que é que tá agoniada? o uber vem na raiva ali ó e o baixa tem corta-cura natural né bom já assumiu a beleza peguei o baixa ó tem que fazer um deixa a torre cair só que eles fazendo isso vão afidar o popol né eu tô ali pra não afidar ele sega é cego né pai tentar dar aquele supe aqui fazer escarlade tá ninguém fazendo ali é que o uber cara ó pra apertar a cor apertei o inspirar velho wow ó ó ó ó O silêncio reina na escuridão As mãos deles estão manchadas com o sangue do meu povo Traição Aqui em cima limpar enquanto eles estão descendo ali O Granger também não está aguentando ali Eu não aguentei o popô lá embaixo Tá, ninguém na rota A gente levou o mid, né? Levou o mid e não perdeu o nosso mid Eu ainda acho que dá Só que esse aí que não pode acontecer Vou fechar aqui antes que o sangue venha aqui Escarlate ok Vamos fazer vó do vento É um azar, velho Tá A gente levou o Bax ali Vou fazer uma caçadora É que na primeira oportunidade Que tirarem o popô Eu preciso que tirem o popô Na hora que tirarem o popô Eu preciso que tirem o popô Eu preciso que tirem o popô Ah, vamos tirar ele Ok Ok Boa 32 segundos Aí já era Aqui eu não tinha nem inspirar nem nada Cara Não tem o que fazer aqui Cara, não tem o que fazer aqui Essa aqui A gente não ganha não Não tem o que fazer, velho Ah, não tem o que fazer, velho Acho que dá sim Tem quase certeza que sim A gente bate rapidão Parado mesmo Tá Passou ali Vou tentar pegar aquele popô lá Pegar a GG É Só empurrar Só empurrar Pra Odete sair, cara Ah, velho Ah, velho Não dá pra avançar Não dá pra avançar Tem que chegar ali Estunando o popô, velho O popô Boa Meu Deus Meu Deus Como eu tenho raiva da nona, velho Matheus Correia BR Vou adicionar Vou adicionar, Matheus Tá 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 A gente limpou até três deles lá A lateral Limpamos Boa Vou pegar esse popô, cara Pega esse popô, velho Tá 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 Droga Vai dar tempo, não Quem disse que não Só que o Lorde tá lá, né Alguém tem que Tá 24 segundos Vou fazer aquele Lorde Olha a Naná Boa Boa Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Meu Deus Ou tudo ou nada Boa No limite No limite MIT Antes da Naná現 Antes darina voltar Antes da humana voltar Antes da humana voltar LSB GG Eu não entendo nada desse jogo Foi GG bonito, hein O Edu falou que você está atrasado Já que era pra ser live no Natal Ó, era Natal Depois era janeiro Depois era o que? Carnaval Depois eu falei que eu ia tentar no meu aniversário Não foi? Só adiando, adiando, adiando Vou ter que dar uma farpadinha lá no Popol, né Não deu, Popol Fiquei com muito medo Do seu dog Ah, feio, Moscoveira, feio Tentei render Mas não deu Fiquei com muito medo Fiquei com muito medo Fiquei com muito medo